Capturei 3 ou 4 Merda 3 vezes Caguei muito Eu to miadaço mano Vixe, o rush ai nas costas do cara é muito louco Que isso ninja Que isso ninja Porra Curtiu né Que isso Vai ter que montar o time depois Oh louco Oh louco Oh louco Tá de hack Tá de hack Tá de pé Tchau 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 Tchau